Olá, seguidores do Parado Obrigatório, tudo bom com vocês? Tem muita coisa no espaço que ainda não possui uma resposta. E o cinema adora usar e brincar com esse tema exatamente porque pode criar as mais diversas histórias sem contar com os efeitos especiais que deixam a gente de boca aberta. Para os amantes do gênero, no vídeo de hoje o Parado Obrigatório traz três filmes sobre viagens espaciais que estão na Netflix. Para começar essa lista, um filme que para mim é uma das maiores obras-primas se tratando de viagem espacial. Eu estou falando do filme Gravidade, lançado em 2013 e que traz Sandra Bullock no papel principal. No longa, Sandra é doutora Ryan, uma especialista em sua primeira missão espacial. Com ela está Matt, um veterano astronauta que comanda sua última expedição. Está tudo tranquilo, até que a Rússia destrói um dos seus satélites com um míssel e uma nuvem de detritos espaciais acaba viajando em alta velocidade e danificando a nave em que eles estão. Aderiva no espaço, sem ligação com a Terra e sem esperanças de resgate. Eles então precisam correr e fazer de tudo para sobreviver. Até o diretor James Cameron, sabe, o conhecido aí por Titanic, Avatar, elogiou os efeitos especiais desse filme dizendo que é a melhor fotografia de espaço já realizada. Gravidade venceu sete categorias das dez em que foi indicado no Oscar de 2014, incluindo o de melhor diretor para o Alfonso Cuarón. O espaço também pode ser um cenário para histórias de amor. Em passageiros, uma nave transporta mais de 5 mil pessoas em um compartimento de hibernação rumo a um novo planeta. Essa viagem está programada para durar 120 anos. Porém, quando passa por um mau funcionamento, acaba despertando um passageiro 90 anos antes do tempo aí ter final. Quem acorda é o engenheiro mecânico Jim Preston, interpretado pelo Chris Pratt. Após ele passar um ano sozinho conversando apenas com o androide, o Jim pensa em cometer suicídio. É então que ele vê a Aurora, interpretada por Jennifer Lawrence, e decide acordá-la sem contar a verdade, para ter uma nova companhia. Eles então começam a ficar mais próximos dia após dia, além de ter que manter a nave em ordem em alguns momentos em que correm sérios riscos de perder tudo. O filme acabou recebendo críticas pesadas, exatamente porque algumas pessoas viram essa atitude do Jim, de acordar outra pessoa sem que ela queira, como um ato central de violência. A própria Jennifer Lawrence declarou que ficou decepcionada por não ter percebido antes os problemas morais da história. Mas não se arrepende de ter feito. E não é só os Estados Unidos que vão para o espaço. A China também já precisou salvar a Terra no filme Terra à Deriva. Em 2500, a Terra passa por um período difícil de sobrevivência, enquanto o Sol fica cada vez mais perto de desaparecer. O governo chinês então inicia um projeto para mover a Terra do Sistema Solar para o Sistema Alpha Centauri. Claro que toda essa ação causa sérios danos na Terra, reduzindo a população humana drasticamente. Mas não é nada que está ruim que não possa piorar, né? Quando a Terra passa por Júpiter, terremotos devastadores acabam desativando muitos desses impulsores em todo o mundo. Para tentar salvar a raça humana, um destemido grupo de jovens enfrenta o desafio de reestabelecer a ordem, embarcando em uma viagem para fora do nosso Sistema Solar. Então é isso! Já assistiu algum desses três filmes que eu falei aqui? Comenta aqui embaixo o que você achou. Qual é o seu filme preferido sobre viagem espacial? Também não esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever em nossas outras redes sociais. E também acessar o paradoobrigatóriacine.com.br que lá tem outras dicas, curiosidades e mais notícias sobre o mundo da cultura pop. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!